As imagens mostram fiscais do Ministério Público e PROCON visitando açougues de Goiânia. Eles olharam data de validade e a forma como as carnes estavam acondicionadas e embaladas. Neste açougue, tinha carne embalada pronta para vender, mas com data de validade vencida. Estou dentro da câmara congelada aqui e deparei com vários produtos próprios para consumo, com data de fabricação, aliás, com validade vencida. Em Cinto 3, 2018. 149 comércios foram fiscalizados. Destes, 99 foram autuados e terão que pagar multas que variam entre 650 a 9 milhões de reais. Mais de 10 toneladas de carnes de todos os tipos foram apreendidas. A quantidade seria o suficiente para alimentar 93 mil pessoas em um só dia. Eram carnes sem origem de procedência, sem selo de expensão. Ou acondicionadas em condições impróprias, como por exemplo, fora da temperatura devida ou sem a higiene adequada. Para chegar aos lugares mais problemáticos, o Ministério Público contou com denúncias que chegam diariamente aos PROCONs de Goiânia e do Estado. Diante dessas denúncias, o PROCON juntou o Ministério Público, nós desenvolvemos essa ação, fornecemos os dados desses estabelecimentos ao Ministério Público, a Agrodefesa, e desencadeamos aí essa operação que apreendeu mais de 10 mil quilos de carne. A operação do Ministério Público durou cinco dias. Teve a presença de 34 fiscais e resultou na prisão de uma pessoa, que tem um açougue no Parque Industrial João Brás. Realmente, o estabelecimento estava em total inobservância das condições mínimas sanitárias, além de que foram constatados também indícios de adulteração de produtos, na medida em que alguns produtos encontrados estavam com as datas de validade recortadas, ou seja, à medida em que esses produtos, a nossa suspeita é que isso estava acontecendo, que os produtos estavam vencendo, o proprietário estaria ali descartando aquela informação do rótulo que contém a data de vencimento. Vários produtos encontrados assim. Há quatro anos, o MP combate a carne clandestina em Goiás. Em 2015, 23,2 toneladas de carnes foram apreendidas. Em 2016, esse número caiu consideravelmente para 5,6 toneladas. Em 2017, a operação alcançou 12 cidades de Goiás e apreendeu 23.200 quilos. E agora, em apenas cinco dias de trabalho, quase 11 toneladas foram apreendidas e descartadas. Descartadas só na capital. A operação em Goiânia foi apenas a primeira etapa de uma série de visitas que ainda ocorrerá este ano. Segundo o Ministério Público, outras dez etapas estão por vir também em cidades do interior do estado. Teremos dez operações este ano, em datas já previamente definidas. A primeira em Goiânia, as demais em locais que ainda não podem ser divulgados. Em todos esses lugares, esses órgãos parceiros irão fiscalizar exatamente o comércio ilegal de carne clandestina.